Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Hoje estou tão fraco, mas o Senhor vai renovar Eu hoje estou chorando, mas o Senhor vai enxugar Todas as lágrimas, é, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Conforme seja Deus, vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Irmão, 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 é só o piano, meu Eu não posso crer Que Deus te colocou no mundo só pra sofrer Eu não, não posso acreditar Que estou aqui no mundo só pra penar Não existe uma tempestade que não tenha fim A noite vai embora E o dia vai chegar É, você terá a liberdade De seguir Feliz Você vai encontrar o seu lugar Agora aprenda uma coisa Viver dando razão a Deus Oh, dando razão a Deus Oh, oh, vai mudar Eu sei que vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar A minha vida vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha vida vai mudar Cante Minha família vai mudar Cante Vai mudar Eu sei que a minha família Vai mudar Minha família vai mudar Vai mudar Eu sei que a minha família vai mudar A minha igreja vai mudar A minha igreja vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha igreja vai mudar Bate no peito e diga Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar, eu sei que a minha vida vai mudar Vai mudar Vai mudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tudo vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar